Morreu a atriz Jandira Martini. A atriz consagrada da Rede Globo participou de muitas novelas. A artista se formou em Letras pelo Unisantos em 1967 e, anos mais tarde, em Interpretação pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Jandira Lúcia Lália Martini nasceu no dia 10 de julho de 1945 e estreou na televisão em 1966. Ela se destacou, entretanto, em 1987, quando interpretou Theodora em Sassaricando, novela da Globo. Antes disso, ela esteve em diversos papéis pequenos e participações, como em Ilusões Perdidas, Beto Rockefeller, Uma Rosa com Amor, Dancing Days, entre outras. Em 1990, a atriz foi protagonista na trama de A História de Ana Raio e Zé Trovão, da Rede Manchete. A atriz ainda colaborou com o roteiro da produção. Antes de ir para a Globo, a artista figurou em obras como Éramos Seis, Sangue do Meu Sangue, Brava Gente no SBT e outros trabalhos. Sua estreia na Globo foi em 2001 na minissérie Os Maias. No segundo semestre daquele ano, ela deu vida a Zoraide em O Clone. Por conta de sua atuação, Jandira levou o prêmio Qualidade Brasil de Melhor Atriz Codjuvante daquele ano. A atriz ainda esteve no elenco de América, Desejo Proibido, Caminho das Índias, Morde e Assopra, e o seu último trabalho na Globo foi em Salve Jorge, de 2018. No cinema, a atriz participou do filme Uma Pitada de Sorte, de 2022, 10 Horas para o Natal, de 2020, Chorar de Rir, 2019, Olga, 2004, Uma Escola Atrapalhada, de 1990, e foi diretora da produção Será que Elas Aguentam, de 1977. A atriz, Jandira Martini, morreu aos 78 anos. A notícia do falecimento foi confirmada por Marcos Caruso, que se declarou para amiga e parceira de trabalho através das redes sociais. Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra, sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com sua partida, declarou Marcos Caruso. A atriz tinha 78 anos. Após enfrentar problemas de saúde por conta de um tumor de pulmão, a atriz, Jandira Martini, veio a falecer nesta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Você lembra dessa atriz? Você conhecia essa atriz? Comente aí, eu quero muito saber. Até o próximo! Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei. A CIDADE NO BRASIL